Tu, moço, azor 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 São recados então Tu, moço, azor I have a dream A song to sing To help me cope With anything If you see the wonder Of a fairy tale You can take the future Even if you fail I believe in angels Something good in everything I see I believe I love you A song to sing I believe in angels I love you 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 I have a dream Se inscreva no canal. 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 Amén. E aí 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 Amém. 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 A gente não tinha que fazer isso. O que vocês viram? Eles viram e viram e viram para o perigo. Que eles não tinham que ter mais rosto, não tinham que ter muito tempo. Então, eles não tinham que ter mais rosto. E então, o que eles eram que não tinham mais rosto, eles tinham que ter mais de cerca 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 de cerca. e aí a a a A gente também tem um estacionamento e um alimento para fazer o caso de uma coisa. É uma pessoa que não tem um alimento, mas é um alimento. A gente tem um alimento para fazer um alimento e um alimento para fazer uma alimento para fazer um alimento. Ais 9 agravos do Padu Ghanu, e 2 gai, 9 gai, jihye tori e nusrem, e pori saakshat tori, un ais tibhazdiu, e anta-nukkaren sabaturi asam. Therefore, vai chapa vai chara, noushan, ane tori. Ais é a samskala, jibashi Jesu, Amém. Então, vamos lá. Quando ela muda a sua missão, ela muda a sua missão. Missão, deixa a missão. O que é que é a vida? Então todos os nossos trabalhos se tornando muito de mim. Mas o tempo de fazer isso, o que a gente faz todos os trabalhos, que todos eles precisam fazer isso. O que você faz isso, o que você faz isso, que você faz isso? Mas sempre o que você faz isso, o que você faz isso? Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, e aí e aí e aí e aí o e aí e aí Porque o Salmo recebido que nos encontramos no Espírito de Deus. Gostou para você, se tornou a destra�ção a base de Deus. Jesus falou que não havia mais nada, ele foi claro a vida. Mas o Salmo não havia mais dois morrer. Pois é, o Senhor Deus, a Deus, o Senhor, ou a Deus, Ele foram reconhecidos em paz. A movimentação, os meus apóstolos estão em fazidas, que a pece de mais satisfação, os seus moradores têm com a vida, que um so мышelhe, que um sobrante real, e um apóstolo em deslizante, que os nossos apóstolos têm, E se eles têm um apóstolo em sua vida, que os nossos apóstoles estão a viver esse dia. E eu, hoje, quando os nossos apóstolos sãoari, temos um apóstolo, que desmi apóstoloused com os nossos apóstolos. Estamos aqui, te partiram, Quando os nossos apóstolos estão a viver, O que é isso? A gente não sabe, mas o que é que você não sabe, mas o que você não sabe, mas o que você não sabe. Porque no tapar tão no estaria a gente, e se que o fundo não tinha, se nos tower, só que cada um um salário, mas falam no que eles estão ligando, porque todos os outros estão me 부�cando, por exemplo, quando eles ficaram os moras, eles começam a fazer isso. Nunca está a fazer isso, mas isto não se transformou, desde o lado ele, que eles não conseguiram, é que eles acabaram, não se chamam de papá de bandos. O que é isso? Agora ela falou que ele foi bem, que ele falou que ele não tinha, então, ele disse que ele não tinha, ele disse que ele ficou no meio, ele disse que ele não tinha, o que ele disse? Ele disse que ele disse que ele estava muito bom, ele disse que ele não tinha, mas as pessoas em que o gente não sente assim, o que é o que fazer? Não, não é? Não, não. E ela não nos sentou, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. a genteンポENE!! Eu quero agradecer a todos os quais com a gente! Você estástandando lá e Váil? Eu estou falando com 12 anos! Você está fazendo parte de uma empresa? Você não é? Você não está fazendo parte de uma empresa? Você está fazendo parte de uma empresa ... Então, ele colocou um Rua de 1,5 milho do embaixo Você está fazendo parte de uma empresa E você está fazendo parte da empresa E nós estamos fazendo parte de uma empresa que você gostou, você gostou de agregar o seus olhos. A mensagem, Jesus disse, ele pedir um marquinha de 4x para ver como. Mas você diz, se você não tiver um marquinha a vida, você não tem como isso, homem, homem, homem como um homem, homem, Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, A gente fala aíarda um tempo da vida, que ele tenha esquecido aliannonce E se você quiser fazer teDER, 귀首so eSe 1990 será tão fuerte Evite quando o corra latinha Eu o que tipo? se você quiser nós conhecemos nós conhecemos Você sabe que você tem que ira falar só que a pessoa não tem que não se tornar, ele vai falar que não tem que irá orar, mas não tem que ir a ver. Você sabe que uma pessoa que não tem que ser assim, ela pode ir até mais. Que a pessoa que vai ser? Ela vai tomar a pesar de ser uma pessoa. Picionem, o que está acontecendo? Não é possível, não é possível. Então, você quer ir para um processo? Agora, você quer ir para um processo? Mas quem não está me ligando? Tem uma coisa que a todo e a toda, que você deve fazer, mas para não sair da casa, vocêahan vai te dar e você irá para? Não é possível, isso é bem possível. Mas você vai ter que o que é? o que quer ir para uma forma? 1, 2, 3, 4 Então, nós nos conhecemos. se você só está com a limpeza, se você está com uma quatrea vida, em casa está chegando em casa, não está chegando em casa. Em graças a Deus, todos os homens, todos os homens, eles estão vivendo, eles estão vivendo. E todos os homens falam, mas não sintam, apenas apenas um corpo para ficar vivo. Quando a gente tem o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Então, o que é isso? E aí Por aí, masné essa vítima que nasciência estea Então, em quando eles foram diferentes e diante eles foram e different e todos eles foram e eles foram e que eles foram um mas eles foram mesmos eles foram assim os os eles foram eles foram e eles foram eles foram eles foram policiais e os O que eu acho é que eu estou fazendo tudo. Ele é que eu estou fazendo tudo isso. Ele é melhor se tornar algo para você. Ele é minha vida. Ele é meu Deus. Ele é meu Deus. E aí, o que é isso? Isso é um dia. E quando o Senhor chiveu, Deus te protectoras, Deus te mantém. O Senhor, o Senhor Jesus Deus te intimou em nome do Senhor. Eis que o Senhor Jesus estaria lá. E você deve ter feito o Senhor. E então, se o Senhor Jesus está socitando. E aí o nosso grupo o grupo e aí por aqui e aí o o o o o ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? e aí e aí a é Se dizem que se dizem que o estado estava passando na frente, com o estado estava passando nos v juicy e ficou, raiz e gente pegou a frente, e o carro está a ser fechado, O que está se desocandante, o que está a ser fechado? Por que? Nós temos um tipo que é 183. Já que estamos a ter uma missão sobre a barra, quando eles precisam fazer uma palestra que amarrar, não mudanças, ele dá que continua a ser. Então, nós temos um tipo de atenção para convertir. Mit 이후. Na verdade, estou�оль a fazer um ponto. Eu posso dizer que todos nós estão em parte de uma forma das pessoas que estão outvadas no príncipe. Quando você está àんです, você está em medo de que todos vocês não vos talkingam. Outreей, como você está. Você está bem sempre assim. Você pode conversar em quando você está a maneira de falar um pouco mais alto de nós. E como vocês também? Você pode um brilhante, um combine e um brilhante, para manter essa vida. Amém. 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 Inmecuci. A CIDADE NO BRASIL 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 I want the world to know I'm happy as can be Who would believe that I could be happy and contented I used to think that happiness hadn't been invented But that was in the bad old days before I met you When I let you walk into my heart Congratulations and celebrations When I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be I was afraid that maybe you thought you were a puppy That I was only fooling myself to think you loved me But then tonight you said you couldn't live without me But around about me you wanted to stay Congratulations and celebrations When I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be I want the world to know I'm happy as can be I want the world to know I'm happy as can be I want the world to know I'm happy as can be I want the world to know I'm happy as can be Há dar as manlo, suço tos morlo, so das boh ganchi unchi. Eka meka kloz talia, pois raona talia, pegi nami ekta etza asetalea. Eka meka kloz talia, pois raona talia, pegi nami ekta etza asetalea. Há dar as manlo, suço tos morlo, so das boh ganchi unchi. Eka meka kloz talia, pegi nami ekta etza asetalea. Eka meka kloz talia, pegi nami ekta etza asetalea. Eka meka kloz talia, pegi nami ekta etza asetalea. Eka meka kloz talia, pegi nami ekta etza asetalea. Eka meka kloz talia, pegi nami ekta etza asetalea. Eka meka kloz talia, pegi nami ekta etza asetalea. Eka meka kloz talia, pegi nami ekta etza asetalea. Tchau, tchau. 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 Tchau.